E aí, segurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal e nesse vídeo, rapaziada, quero aqui assistir um trailer que foi liberado dias atrás, mas eu vi só agora, certo, do novo game aí, cara, da lenda do Rei Macaco, querido. Esse Rei Macaco que foi, cara, já teve várias obras dele, beleza, teve obras em filmes, literatura, era uma novela clássica chinesa, né, na época lá, não lembro o ano, a data, mas eu vou pesquisar e vou deixar aí na legenda. E, cara, estão fazendo um game lindão pra nova geração, certo? Eu acredito que você já tenha visto, certo? É intitulado como Black Math, certo? Desenvolvido pela Game Science, eu acho que, se eu não me engano, a desenvolvedora é a Game Science, é uma, né, produtora chinesa. E, caras, sensacional, sensacional. O gameplay do jogo tá excepcional, queridos. Eu já vi o primeiro trailer que foi liberado, né, gameplay, inclusive o pessoal não acreditou que tava rodando aquilo ali em tempo real, o pessoal ficou meio assim, mas é o poder da nova Engine, a Real Engine 5, né, é a quinta edição, né? E, caras, tá muito lindo o bagulho aqui, cara, tá muito lindo. Aí eu vi agora há pouco que foi divulgado um novo trailer, tem até um dragão assim, né, um cabeção, eu acho que ele vai lutar que tem dragão. Caras, eu quero assistir esse trailer aqui junto com vocês, beleza? Eu quero assistir isso porque eu tô curioso, cara. Isso aqui, cara, eu já vi filmes, né, já vi filmes a respeito do Rei Macaco, inclusive um dos filmes foi o próprio, o nosso querido mestre Jet Li, que protagonizou, né, um dos filmes. Manos, é uns filmes bacanas, chineses, vale a pena, a lenda é chinesa, né, vale a pena assistir, cara. E o bacana disso, gurizada, eu vou dizer pra vocês, foi a mesma coisa que aconteceu quando o God of War veio, né, aí se transformou o jogo, o pessoal começou a se interessar pela literatura, começou a se interessar pela mitologia, né, começou a ler livros, e esse é o ponto positivo, cara, é o ponto positivo dos games, tá ligado? Quando é divulgado um game assim, sobre alguma obra antiga, né, o pessoal vai buscar, e eu tenho certeza que agora a galera vai começar a assistir os filmes, né, antigos, sobre essa lenda do Rei Macaco, né, cara? Tem muitos filmes bons, cara, muitos filmes bons aí, sobre esse Rei Macaco. Mas, cara, sem mais delongas aqui, eu já falei demais, eu quero assistir isso aqui com vocês. Manos, gameplay aqui, é mais um vídeo gameplay que foi liberado, e, caras, promete, quero assistir, cara, sem mais delongas, vambora aqui, vamo simbora. Beleza, então, gurizada, estamos aqui na tela, né, do trailer, no canal oficial deles, beleza? Vou deixar o link na descrição aí do vídeo. Black Math, ali, Hukong, 12 minutos, Unreal Engine 5, gameplay test. Se isso é teste, querido, imagina a versão final do bagulho. Mas, caras, vamos ver aqui, então, sem mais delongas, vamo se ver, que eu tô curioso por causa daquele dragão lá. Bora! Ah, que é isso tudo, mano. Olha esses gráficos, cara. Eu acho que vocês ganham, não sei se não, mas não vou te ver. Não sei se nunca, vai dizer que eu não sei. Porque eu acho que vocês tiverem. Eu já vi tão vermelos. Eu tenho que vermelos. O que você fala é o que 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 é. Ah, você tem que ser. Ahahahah! Que bonitinho de queimoso. Se você tem um grande amigo do que não se esqueça de um grande amigo, uma vez que ele se desenha para o que é o que é o que é o que é. Não é o que é. O que é o que é o que é? Aí já é ele, já Sabe Ele tem esse poder, gurizada Ó, Game Science, acertei Na cagada, mas acertei Cara, olha essa neve, queridos Mano, esse motor gráfico É muito bonito, cara A nova geração, então, vai Vai esquentar o motor Ah, relaxou, querido Cara, tá muito bonito o jogo, cara Ó Ó Ó a neve, cara Ó a neve Ó a neve Ah, não. Cadê pra ti? Cara, olha o comportamento dessa neve, queridos. Eita. Eita. Esse bicho é tudo maior que ele, né? Ah, tu tá de sacanagem, né? Ah, o louco largou um feidão ali. Ah, ele deixa um clone das sombras. Interessante, ele abriu um arco de proteção. Ah, ele vai ser RPGzão mesmo, cara. Que é pra te testar. E bem souls, né? Errou. Ah, tu engana. Interessante, o bicho engana a trilha. Os bichos esquisitos, né, cara? Olha, eles transformam em qualquer coisa, gurizada. O bicho, pelo jeito, vai levar ele até o dragão. É, olha lá, achei longo, gurizada. Dragão branco, grande dragão branco. Falta o bicho, desfrutou. Terei um mal-desnado. Só para o bicho, terei um mal-desnado. Loco brilhante, a peça? Nossa, nas ventas. Só nas ventas. Interessante, cara. O bastão dele ali fica maior. Interessante, cara. Interessante, cara. Ah, Silas! Ainda lembra de lutarão? O senhor disse, que o trabalho de todos os pecados não são feijos, não são feijos. Isso é um fim do rio. Eu vou dizer, vou pedir. Eu vou fazer isso, eu vou dizer. Eu vou dizer, eu vou dizer, Eu vou dizer, eu vou dizer, O que é isso? Não há nada. Não há nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você o não vai fugir, vamos ver o que ele não faz. Você é um outro bando. Porquê você viu o futuro? A CIDADE NO BRASIL Cara, olha esses gráficos A neve, a reação da neve Sensacional, gurizada Sensacional A CIDADE NO BRASIL Cara, sensacional, gurizada Sensacional O game, gurizada Promete, tá ligado? Promete Manos Vai sair pra Playstation 5 Nova geração, tá ligado? Playstation 5 O Xbox Series S X Vamos ver se vai carregar Cara, eu acho que não vai carregar Dá uma baixada na resolução aqui, gurizada Vai pro bicho carregar Ir pro PC, tá ligado? Vai sair pro PC também Só que o PC tu já viu, né? Tem que ser meio que... Porradinha pra tocar o jogo Senão vai ter neguinho jogando low aí Gurizada, sensacional o game Trailer então Sensacional também O novo motor gráfico, né? Da Unreal Engine Tá sensacional Certo Eu vejo aberração cromática No game Então assim O desenvolvimento dele Não tá tão, sabe? Tão atrasado assim Eles já estão botando esses filtros É porque o bagulho já tá Interessante Porém eu acho que vai melhorar mais, caras Vai melhorar mais Principalmente a questão do colorido, né? Normalmente eles botam o subsurface Que é pra dar aquela... A infiltração, né? Vamos dizer assim Da iluminação, né? O mapeamento Na iluminação Principalmente na pele Dos personagens Daí deixa o game mais colorido Então eu acredito Vai mudar... Nesse aspecto Vai mudar um pouquinho também Mas, caras Gameplay tá excepcional, caras Uma pegada Souls, tá ligado? Não é muito a minha praia Mas eu curto Uma pegada Souls Misturada com aquele RPGzão Tá ligado? Vai ter que caçar item Vai ter que fazer umas combinações E pá Pra ficar Fortão E, caras Tá aí então Trailerzinho Gameplay Do rei macaco Certo? Que uns bichos assim A mitologia da chinesa Também tem uns bichos Muito loucos Tá ligado? Fico imaginando Kratos Nessa mitologia aí Mas, cara Sensacional Então é isso, gurizada Espero que tenham curtido Mais esse vídeo Aqui no canal A todos Um grande abraço E até a próxima Fui! Fui com esse bicho Feio na tela aí Fui com essa É isso Um grande abraço Um grande abraço Tchau Tchau.